É meus amigos, estamos aí na semana do trailer do Ermac, ainda não sabemos exatamente qual dia eles vão liberar esse negócio pra gente e no vídeo de hoje eu preciso mostrar pra vocês mais um teaser, né? Porque nós tivemos um de surpresa lá no sábado e hoje, segunda-feira, o Ed Boon publicou mais um lá no seu Twitter e aproveitou a oportunidade pra poder explicar um pouco mais ali sobre como foi o surgimento do personagem Ermac com base naquele erro macro tão conhecido ali e tudo mais. Nós vamos conferir esse teaser diferente aqui, esse teaser novo que ele publicou e essa explicação dele também. Saudações dele, isso caiu nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema. Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site caminholo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e também confiram aí o nosso vídeo reagindo e comentando acerca dos detalhes do teaser de Ermac e Mavado que foi liberado aí no último sábado. Contamos aí com o apoio de vocês, meus amigos, ajuda demais. Então, vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu trocar a minha tela aqui, pessoal. Como vocês podem ver, eu já estou aqui no Twitter do nosso querido Ed Boon. Temos aqui o textão dele explicando mais sobre o surgimento do Ermac e tal. E o teaser, mais um teaser que ele liberou aí pra gente. Ele até finaliza aqui nesse texto que a gente vai ler daqui a pouquinho. Gameplay Trailer This Week. Ou seja, esta semana, meus amigos. Então, bora começar vendo esse novo teaser e aí a gente parte pro texto que ele publicou ali sobre o Ermac, beleza? Deixa eu só dar um grauzinho aqui no volume. Bora. Ó uma vaga. Olha aí, rapaz. A frase do Ermac ali, ele falou que uma das almas que ele possui, pelo que eu entendi, tem alguma relação com a Madame Boon. Eu não consegui entender muito bem a frase ali não, mas o Kung Lao pergunta quantos segredos essa mulher deve ter, né? Se referindo a Madame Boon e tal. Esse daqui é mais um teaserzinho que eles publicaram pra gente do nosso querido Ermac. Só que aqui, eles deixaram ir além nesse teaser, né? Porque além do início da luta, a gente consegue ver aqui, né? O Mavado entrando em cena e tudo também. Na verdade, saindo aqui da tela pra eles começarem a luta. No finalzinho aqui, logo após a apresentação do nosso querido Kung Lao, a gente pode ver o Mavado entrando também. O traje do Ermac, inclusive, me parece um pouco diferente daquele primeiro teaser, porque essa parte aqui, do lado direito dele, eu acho que tava toda coberta, entendeu? Não tava aberto assim, entende? Depois eu vou até dar uma conferida novamente lá no teaser que eles publicaram no sábado. Mas aí, ó, nós temos aqui um vislumbre do nosso querido Mavado entrando na luta, rapaz, junto com o Ermac, ó. Inclusive, o rosto dele aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor, né? Com os olhos fechados, embora esteja desfocado, né? Porque esses teasers que eles publicam aqui no Twitter pra gente, no Twitter, no caso, né? Acabam sempre ficando com a qualidade mais baixa. A gente vai ver esse negócio com a qualidade top mesmo, só quando eles publicarem o trailer de gameplay em 4K, que deve sair também junto lá do canal deles no YouTube, né? Mas é isso, meus amigos, ó. Temos aí mais um teaserzinho do nosso querido Ermac junto com o Mavado. Até voltar mais um pouquinho aqui, ó lá, ó. Olha aí o boneco infame, meus amigos, que eu tô bem curioso de poder ver como é que ele vai funcionar como Camel Fighter. E principalmente o nosso querido Ermac, ver o moveset dele e tudo. E ele chegou realmente voando aqui, ó. Eu vi algumas pessoas receosas com relação ao Ermac estar voando, né? Como ele faz no Mortal Kombat X, no design de gameplay que eles montaram pra ele lá. E aparentemente vai ser dessa maneira. Embora, no modo história do Mortal Kombat 1, ele não esteja flutuando quando ele tá lutando, né? No gameplay, vamos dizer assim. Vamos esperar poder ver aí nesse gameplay que vai chegar essa semana pra nós. E é isso, galera. Temos aqui esse novo teaserzinho, onde a gente pode ver um pouco melhor o Mavado, de frente aqui, ó. E também o rosto dele. Agora, vamos dar essa conferidinha rápida aqui, no texto que o Ed Boon colocou, explicando como foi o surgimento do Ermac. Essas histórias de criação de personagens do Mortal Kombat, eu acho sensacionais, cara. Eu acho que é uma das coisas que tornam o MK um jogo de luta tão único, entendeu? A forma como certos personagens surgiram, entende? Há mais de 30 anos estávamos trabalhando no primeiro jogo de Mortal Kombat. O software do jogo tinha seções de código que, teoricamente, nunca deveria alcançar e executar. Se isso acontecesse, incrementaria um contador que registraria o erro. Também fizemos uma tela de auditorias do jogo, onde pudemos verificar esse contador nos fliperamas. Para manter cada log curto, escrevi um Macro Assembler, que chamaria todas as funções necessárias em uma linha de código. Para quem não está ciente, o Ed Boon trampava mais como programador nos primeiros games, tá? A macro foi chamada Ermac, abreviação de Error Macro. Tão conhecido aí pela gente, né? Infelizmente, ou felizmente, listamos o número de Ermacs que ocorreram logo após o registro barra número de vezes que os jogadores lutaram contra o Reptile, que era um lutador oculto no primeiro Mortal Kombat. Isso, é claro, fez os jogadores especularem que Ermac era outro personagem oculto como Reptile. Logo, os rumores sobre Ermac se tornaram lendas, com os jogadores insistindo que lutaram contra ele. Eles não fizeram isso. Em Mortal Kombat 2, fizemos de Reptile um lutador jogável e adicionamos três novos lutadores ocultos, Smoke, Jade e Noob Saibot. Mas, alguns jogadores ainda procuravam o Ermac. Para a MK3, decidimos transformar alguns dos mitos em realidade, começando pelos Animalities. Pois é, os Animalities foram um mito também que transformaram em realidade, como ele disse aqui no Mortal Kombat 3. Inclusive, nós temos um vídeo falando sobre isso aqui no canal. No Ultimate Mortal Kombat 3, ficando sem cores, Finalmente, adicionamos Ermac como lutador real, o Ninja Vermelho, na lista. Ao longo dos anos, ele fez várias aparições em jogos de Mortal Kombat. Agora, ele tem uma história completa e faz parte da tradição MK. Nós nunca, como nunca, teríamos imaginado que esse Ninja Vermelho com um nome ridículo acabaria sendo uma parte tão importante da história de Mortal Kombat e ainda estaria presente, né, vamos dizer assim, a tradução aqui tá um pouco esquisita, mais de 30 anos depois. Mas, aqui estamos, já que ele está prestes a se juntar à lista de lutadores do Mortal Kombat 1. Trailer de gameplay esta semana. E ainda tiveram mais alguns aqui, ó, que ele publicou pra gente, ó. Deixa eu até traduzir o post. Aqui está a tela Game Audit do jogo de arcade do Mortal Kombat original, que inclui o número de Ermacs no jogo junto com o Reptile. E aqui embaixo na imagem, como vocês podem ver, realmente tem esse contador de Ermacs que o Ed Boon mencionou lá no primeiro texto. Décadas depois, Ermac se tornou um marco na história de Mortal Kombat, muitas vezes aparecendo como cosplay em convenções. E sim, cara, a gente vê muito cosplay de Mortal Kombat inspirado no nosso querido Ermac aqui. E muitos deles são fodas, como esse próprio que o Ed Boon publicou, né? Alguns jogadores amam tanto o Ermac e colocaram tatuagens dele em seus corpos. Isso é dedicação. Pois é, aí algumas pessoas começaram a publicar isso aqui também. Olha essa tatuagem do Ermac aqui, cara. Que muito foda que esse cara colocou. Então, é isso, meus amigos. O Ed Boon, ele aproveitou esse novo teaser do Ermac pra poder trazer novamente um pouquinho da história dele. Até mesmo pras pessoas que não conheciam em tantos detalhes, assim, como surgiu esse mito do Ermac pra ele depois se tornar um personagem de Mortal Kombat. E como eu disse, cara, eu particularmente acho isso muito foda, essa história de criação de muitos dos personagens ali. O Ermac, o próprio Rain, né? Por conta da música Purple Rain e tudo mais. Que, pra mim, isso torna o Mortal Kombat um jogo de luta muito único, sabe? Por conta dessas histórias, né? Os Animalites mesmo ali, que também eram mitos, eles transformaram em realidade do Mortal Kombat 3 e tudo. E é isso, meus amigos. Teremos trailer de gameplay do nosso querido Ermac chegando ainda essa semana. Não temos data específica. Acredito eu que deva acontecer lá pela quarta, quinta-feira. Assim que surgir, independente do dia, a gente vai trazer react aqui pra vocês no canal. Beleza, meus amigos? Então, espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui embaixo agora o que vocês acharam desse novo teaser da gente vendo uma vada agora um pouco melhor, né? De frente e tudo. Se vocês curtiram o design do personagem. E sobre esse texto do Ed Boon aqui também. Se vocês já conheciam toda essa história do surgimento do Ermac. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. E aí Obrigado.